Música E a Loura Lima, Furançaneiro, de Nandrigonguero, Nurecentolo, técnico B. Timor-Leste, empresa pública, composto do seu equipa Task Force, técnico operador Zona 2, no técnico eletricidade B.T.L. Epenian, instala ricas bombafon, espetano Nurecentolo e a estação Bombacomoro F. Equipa técnico Cira executa serviço da neta mais sem orientação com si superior B.T.L. Epenian, kata, bomba atualne a barriga, kode dificulta produção B nene técnico Cira, sem orientação, kode troca bombafon, bela garanta abastecimento B, ba comunidade Já foi a instalação de bomba fog e a estação de bomba comoroni, o técnico operador será que vai ter a capacidade de produção bem, no resultado é tudo, a capacidade de bomba fog no dia não consegue produzir bem na operação de bot, mas bem, o técnico será que vai ter distribuição, também será que vai ter uma conexão com o sistema bomba, que não distribui bem para o consumidor será durante o acesso ao sistema bomba refere. Enquanto a bomba bem, a barriga tendência de resenção, não é, leu-se intervenção de telha-lhe-se, consegui resolver uma bomba refere, não é tempo para se há a conexão ou de fornecer filofalidade para a comunidade será.